Fala galera, Rafael Pôtes na voz, trazendo agora o primeiro vídeo desse quadro, o quadro de desafios que eu trago agora aqui no YouTube e vai ter alguns trechos, tanto aqui no Instagram, como também lá no nosso Facebook, que vai estar agora na tela, que é o RP Underline Esportes 10 e pra gente fazer esse vídeo eu não poderia estar sozinho, vou chamar aqui alguns colegas, alguns participantes e alguns caras bonitos chega pra cá, meu parceiro Otávio, pra fazer aqui, conversar com ele, conversar com a feira, o Galeguin aqui é o famoso Bully, coloca na tela aí o Zinho, o Bully é o Caruso é o duelo aqui, São Paulo e Corinthians, chamo também nosso garoto lindo, nosso garoto dos olhos verdes, Clebson e pra cá também, ele, Igor, a fera, aparecendo o Mikezinho aqui, cabelinho, cabelinho na estilo, né, do estilo, é o Mikezinho, é o Paulinho, não sei, não acompanha esse vídeo de trapz aí, né vai estar na descrição, vai estar na descrição, vou chamar todos, e pra encerrar, nosso garoto prodígio aqui, Michelzinho, que vai estar representando o Flamengo hoje nesse desafio e o desafio é o seguinte, já vim pra cá, vim pra cá, vim pra cá, pode ser, entendeu vai ser o seguinte, eu vou ficar aqui, não sei se, duas pessoas pra ensinar a bola pequena vale 20 pontos, se você acertar com a bola pequena vale 20 pontos, e com a bola grande vale 10 pontos as pontuações da garrafa são as seguintes, Clebson, mas diga a pontuação agora, diga a pontuação a garrafa menor, mais 50 pontos, azul 40, verde 30, tampa preta 20, e a maior 10 ou seja, se você acertar com a bola pequena vale 20, vamos supor que você acerte na garrafa menor, com 50, você ganha 70 pontos, beleza se você acertar a garrafa com a bola grande, na garrafa maior, na verdade, vai valer no caso 20 pontos, porque são 10 pontos da bola e 10 pontos da garrafa como tem 5 pessoas, vai ser 3 chutes com cada bola pra cada, a gente faz uma rodada com 5 chutes, outra rodada com 5 chutes, outra rodada com 5 chutes e quem ficar igual nas pontuações, os dois últimos nas pontuações, vai pegar um castinho que a gente vier no final, beleza fechou? fechou? então é isso a primeira rodada pra gente começar, vai começar com Igor, Igor na perna direita, autorizado Igor, a fera perna direita 0 pontos até o momento e... e... nada 0 pontos pra ele quem vai ser o segundo aqui agora, garoto Cleibs, posicionar as bolas aí, e vai ser autorizado também ok? autorizado Cleibs, na bola perna direita e... atrado, travessão boa bola maior ali entrada 0 pontos até ele Otávona posicionou a bola agora vai ser o Otávona, no caso é a primeira rodada pra ele, ele vai dar um chute com a bola luminosa um chute com a bola maior, pra ver a pontuação lembra vocês que são três rodadas pra cada, beleza? Otávio autorizado perna esquerda ali nada pra ele na perna esquerda, na outra bola e... nada pra ele agora vai ser a vez do Michel uma bola... é... uma bola grande e uma bola menor pra ele pode pegar e posicionar aí a bola ajude-me, ajude-me, cadê a bola? a bola é que nem remédio só vai pra doido é... 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 Michel na bola autorizado pode ir Michel e nada e Michel e nada não, eu já me inspirei agora estou inspirado vou mandar aqui um microfone, seu lindo você não se vai dar você vai dar um... autorizado vamos lá bola grande para ele 30 pontos para a IP Esportes, nosso Rafael galera galera, eu... no caso 30 pontos pra mim 30 pontos na tela e eu gosto de acabar a iluminando agora pode autorizar autorizado autorizado esse aí me cobre o pênalti no meu tempo tá bom, tá bom, tá bom, tá bom 30 pontos pro pai eu fui o último a chutar e... só eu pontuei também 30 a 0 pra todo mundo respeita o pai jogador caro autorizado pode gravar o mito na feira 5 o carro é zoom Igo nada Igo e... nada por enquanto Igo zará com as duas rodadas e agora Clemson a freira ali condicionando as bolas e perna esquerda a lenda camisa do PSG e... nada na bola menor autorizado ele bateu é subir, subiu essa está igual a pipa do vovô que não sobe mais cuidado agora grava o garoto Otávio que está autorizado na perna esquerda Otávio vai pra bola meu garoto na bola ó nem subiu esse é o famoso chute da pipa do vovô que não sobe mais Otávio novamente caras Otávio novamente o chute é dele 10, 1, 30, 40 pontos pra ele Otávio não passou 40 pontos agora a gente vai pagar rápido então a pontuação está o seguinte 40 para Otávio 30 para mim 0 Michel 0 Clemson 0 Clemson 0 Eagle agora é Michel pode ir autorizado perna direita Michel 3 0 Clemson agora é Michel segundo rodada com o Otávio 4 afora agora é minha vez Clemson minha filha me autorizar seu lindo garotinho dos olhos verdes autorizado Rafael Putz ele disse que ele não jogou tanto como eu tenho é o seguinte eu tenho 30 pontos Otávio tem 40 e os 3 tem 0 no caso se um acertar e os dois errados vocês independente da população os dois não pegam o castigo beleza? então o responsável da Daíste está na mão de vocês fechou? vamos fazer o seguinte então eu e o Otávio por outro no caso beleza? e vocês daí podem alternar foto lá Igor na bola perna direita aí nada Igor perna direita aí nada por enquanto Igor já está aí na fase fase famosa de castigo meu Alô Ferris o garoto de olhos verdes autorizado Clemson I que que foi isso meu filho? foi tudo morra foi tudo morra o primeiro chute Michel perna direita vai dedica dedica faz o R dedica faz o R só chuta dedica os três então ali estão na fase de castigo Otávio vai ser na perna esquerda autorizado bola menor nada bola maior autorizado Otávio na bola paradinha nada é o seguinte é o seguinte Clemson Michel e Igor já estão na fase aí para pagar castigo eu e Otávio já escapamos do castigo mas é o seguinte a gente está brigando aí pelo famoso título pelo famoso título então é o seguinte se eu fizer qualquer pontuação que eu acertar eu levo esse considerável título da minha carreira a estreia do TNRP Sports eu levo o título mas por algum caso se eu errar quem leva o título é o Otávio e a gente decida aí o castigo dos três no final mas a gente tem que acertar para dois pagar castigo beleza? fechou? garotinho dos olhos verdes por favor me autorize chegue pra cá autorizado Rafael Pontes só vaza todo o ângulo eu não perdoe eu não perdoe eu não perdoe eu não perdoe caralho caralho Mito então é o seguinte eu e o Otávio já escapou do castigo é nós o Otávio pela pontuação foi o grande campeão aqui do primeiro da futebol do Facebook agora é o seguinte pra gente fazer essa fase final quem acertar não paga o castigo os dois últimos a gente vai posicionar a bola que já está funcionando na mão do pênalti acertando 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 qualquer garrafa qualquer população quem acertar primeiro escapa no caso do primeiro chute vai ser Igo se Igo acertar e os outros dois chutes errar os outros dois chutes vão pagar o castigo e Igo escapa e assim consequentemente autorizado aí pra quem ficar o primeiro chute é Igo já marca nele já marca nele Igo perna direita nada se ele acertar Igo consequentemente a gente vai pagar o castigo a gente vai pagar o castigo autorizado Igo 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 Derick faz o R Derick faz o R Derick faz o R Michel Igo Igo é o seguinte como vocês erraram a primeira rodada minha opinião não um palpito pra vocês vocês tentam agora se os três reais valerem o castigo tá bom bora bora vai na bola vai que é tua Igo 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 já vai pro castigo Igo Igo se Clebson fizer Clebson escapou do castigo se Clebson não fizer Clebson não vai escapar do castigo vai pagar o castigo junto com Igo Clebson Clebson e nada vamos lá Michel Michel na bola É lá na gola! Cê já chama aqui todo mundo, vem cá todo mundo Vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, todo mundo, todo mundo, e, pegando todo mundo, e é isso, eu, Michel e Otávio, somos os unidos que já sentaram, então estamos livres do castigo, Gleib e Ivo vão pagar o castigo, a gente vai decidir e já volta aqui com o castigo, beleza? Então é isso, aguardem aí, galera, então é o seguinte, a gente decidiu aqui, o castigo vai ser o que? Boladinho nas costas, Ivo e Ivo vão ficar aqui virados para a parede, e cada um, no caso eu, o Otávio, e Michel tem que dar um chute, se acertar bem, se não acertar bem também, e a gente encerra o vídeo, ok? É isso, então. Dá-lhe, dá-lhe, massacra eles, e... Autorizado, vai, Michel, boladinha nele, se foda-lhe. Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, vai. Autorizado, bora, vai. O cara mais engraçado. Então é isso, ninguém aceitou o bolado, mas você tem uma mãozada, né? É, galera, vou agora aqui, deixar o Instagram do Juninho aí todos na descrição, então agradeço de verdade a você aí que estava nos acompanhando, nos assistindo, meu, muito obrigado de verdade, valeu, Cleir, valeu, Ivo, valeu, Otávio, valeu, Michel, valeu, meu câmera, e, é isso, valeu meu câmera, Henrique. Então é isso, primeiro vídeo aqui do desafio gravado, espero que vocês tenham gostado, se vocês querem mais, já deixa aí nos comentários, que tipo de vídeo, ou que tipo de desafio a gente pode gravar. Então é isso, valeu, deixa o like, se inscreve no canal, fortaleça aquele amizade com a gente, tamo junto, é nóis, valeu!